Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a essa caminhada bíblica. Durante vários dias, vamos juntos mergulhar na Carta aos Gálatas. E para isso, eu convido você, feche seus olhos e vamos rezar. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a Tua palavra, que eu entenda e faça a Tua vontade, pois sou um peregrino na terra. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pegue sua Bíblia e vamos ler juntos o primeiro versículo da Carta aos Gálatas, que vai dizer o seguinte para a gente. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem, mas por Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Toda carta é normal começar apresentando quem é o Autor. De fato, Paulo começa essa carta falando quem ele é. E é interessante que ele se intitula como apóstolo. Você sabe o que significa a palavra apóstolo? Então, a palavra apóstolo quer dizer aquele que é enviado. Paulo, então, é enviado. Mas é interessante que Paulo não era apóstolo como muitos outros. Geralmente, naquele tempo, só era dito que era apóstolo aquele que tinha, de fato, sido um dos doze que Jesus chamou. Mas veja, Paulo nem era um dos doze. E Paulo nem conheceu Jesus pessoalmente. Quando Jesus estava na terra, Paulo era judeu. Depois, ele começa, então, a perseguir os cristãos. Paulo não conheceu Jesus Cristo enquanto ele ainda estava na terra. Porém, Paulo tem uma experiência que eu e você podemos fazer sempre. Nós podemos ter uma experiência com o Cristo crucificado e ressuscitado. Paulo teve essa experiência e sua vida mudou completamente. E aí, Paulo foi enviado, ele mesmo vai dizer, não foi da parte dos homens nem por intermédio de um homem algum. É interessante, não sei se você sabe, mas Paulo era alguém que tinha muito dinheiro. Paulo teve uma ótima formação acadêmica. Era muito inteligente. Mas Paulo não vai dizer que é por conta do dinheiro dele. Paulo não vai dizer que é por conta do conhecimento dele que ele é apóstolo. Não. Paulo entendia completamente que podemos saber de tudo. Mas se não tivermos uma experiência com o Cristo, nada vai adiantar. Paulo compreendia que podia ter todas as riquezas do mundo. Mas a verdadeira riqueza estava na experiência com o Cristo. Nessa experiência de amor. Eu levanto duas perguntas para a sua meditação neste dia de hoje. Primeiro. O que tem sido mais importante na sua caminhada de fé? É o conhecimento? É a sua riqueza? É o seu tempo de experiência na caminhada que parece que conta mais? Ouçam as suas experiências com Jesus? Os seus encontros com Ele? Segunda coisa. Nós também somos, de certo modo, apóstolos e apóstolas. Basta lembrarmos que o nosso apostolado foi dito lá no Evangelho. No Evangelho de Mateus, para ser mais preciso. Onde o nosso apostolado é ser sal e luz do mundo. E aí? Meu amado irmão, minha amada irmã. Você tem sido sal e luz onde você chega. E mais. Não adianta saber que você é sal e luz. Qual é o chamado de Deus para você? E diante do chamado dEle, você tem dito, eis-me aqui? Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para ser sal. Eis-me aqui, Senhor, para ser luz. Vamos juntos rezar isso? Vamos juntos dizer? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, assim como o Senhor enviou Paulo. Me envia. Me envia para ser sal e luz. Por isso, fecha os seus olhos e rezemos. Senhor, eu quero ser sal e luz. Eu quero dar sabor onde chego. Senhor, eu quero ser esse enviado, que anuncie quem o Senhor é, aonde quer que eu chegue. Mas, Senhor, se até hoje o que tem mais valido para mim tenha sido conhecimento, tempo de caminhada, cargos, coordenações, serviços, quebranta o meu coração, Jesus. Senhor, que tudo nasça desta experiência contigo. Que tudo possa nascer desta experiência. Transforma o meu coração, Senhor. E me envia aonde o Senhor quer. Eu não sei o que o Senhor quer. Mas eu sei qual deve ser a minha resposta. Por isso, eu já digo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. E até o próximo passo que daremos nessa nossa caminhada bíblica. Até amanhã.